E aí galera, passando pra avisar vocês, temos aí alguns limiteds grátis e também código de jogo, pessoal, hoje dia 6 de novembro no Roblox, eu estou falando pra vocês um pouquinho de cada um deles, então bora lá! Esse VN Dominus, galera, tem 40 cópias e vai estar acontecendo aqui nesse jogo, tá? Vietnã Dominus Grátis. Basicamente vai estar acontecendo, galera, agora 10h30 da manhã do horário de Brasília, vai ser entrar, tá? E aí a gente tem aqui o contador, nas minhas contas, galera, vai ser aí 10h30 da manhã do horário de Brasília, tá? Vai ser entrar e pegar, ele tá aqui, ó, aperta E, né? E é pronto, vai descer, gente, e vai poder pegar o item totalmente grátis, assim que esse contador aqui zerar boa sorte pra vocês. Esse cabelo rosa com faixa de cabeça tem mil de cópias e temos aqui chapéu de bruxa com 500 cópias. Os dois vão estar acontecendo 5h da tarde do horário de Brasília aqui no Cream Marble Corner, conforme a gente tá aqui, né, no evento. Então também teremos aqui, ó, este código, Console Release, tá, pessoal? Porque agora vai ser aí, é possível jogar, né, com o console, quem joga em videogame, também esse jogo aqui, tá bom? Então 5h da tarde do horário de Brasília, galera, vai estar entrando aqui no jogo, ok? Vai aqui, ó, reivindica tudo bem bonitinho, tá bom, pessoal? Aí vai vir aqui na máquina, tá? E vamos verificar, pessoal, qual é a missão, tá bom? Vem aqui nessa caixa, aqui no inventário, ó, vem aqui no coração em códigos e vamos estar usando este código aqui, ó. Console Release, desse jeito aqui eu venho aqui em resgatar e por enquanto não tá sendo encontrado. Então possivelmente vai estar aqui disponibilizando pra gente 5h da tarde do horário de Brasília, tá? Então, pessoal, vamos estar vindo aqui então, verifica qual vai ser, né, a missão 5h, ok? Normalmente é de comprar ovos, chocar ovos e aqui envelhecer pets, tá? Então pra envelhecer pets e chocar ovos, vocês tem que estar cuidando deles, por exemplo, vai estar aqui, quer um banho, tá? Tá limpo aqui. E aí, galera, vai estar aqui preenchendo a barrinha, né, e vai estar envelhecendo esses pets até a idade que pede e chocando os ovos aí, né, pessoal? Pra comprar ovos são aqui as máquinas. Se pedir aqui o ovo específico, tem que estar procurando, tá bom? Então pode ser que peça aí alguma coisa do Halloween, galera, que são aqui, ó, essas balas, vocês conseguem aqui nesses potes, tá certo? Vem aqui, né, coloca os pets aqui, vai estar comendo aqui, vai estar pegando essas balas, certo? Os ovos de Halloween é nessa máquina aqui, certo, galera? Vão fazendo as missões aí, 5h da tarde do horário de Brasília, então, pra pegar o item, tá? Completou tudo bem bonitinho? Vem aqui, galera, ó, viagem rápida, vem em Parque Popcorn, tá? Que você transporta pra cá, aí pega o item totalmente grátis, assim que completa tudinho, tá? Então boa sorte pra vocês, 5h da tarde do horário de Brasília. Aqui no inventário vocês podem estar encontrando, né, os pets e os ovos de vocês. Embaixo aqui fica falando, né, qual idade tem cada pet. Então verifica aí qual vai ser a missão e GG demais pra vocês. Esse acessório Team Titans Go Star of Face, galera, tem mil de cópias e pode ser que aconteça hoje aqui no Cartoon Network. Então não está confirmado, tá, galera? Mas pode ser que seja hoje ou não, entre 11 horas, meio-dia do horário de Brasília, tá? Então já entra aqui e verifica, galera, se tem a missão, tá? Vão entrar aqui, então. Vai estar carregando pra vocês. Então, como eu disse, galera, pra vocês, não está confirmado se vai ser hoje ou não, tá? Vem aqui em jogar, ok? E aí, galera, vai ter o ícone aqui embaixo, onde está aqui a cabeça do irmão do Jorel, né, pra vocês verem qual vai ser a missão se liberar aí pra vocês, tá? Então como ela é do Team Titans, galera, vem aqui, ó, no mapinha, tá aqui em cima do lado direito da tela, e vem aqui, ó, Team Titans Go. Ó, chegamos aqui. E como nós podemos ver, gente, tudo bom, voltamos pra cá. Tá? Então estamos aqui, tá? Eu vi aqui que tem alguns minigames, tá? Então, assim, pode ser que seja aí alguma coisa, né, de completar esses minigames a cada tempo aí, galera, porque normalmente sai um pouco de estoque por tempo, tá? Pra estar pegando o item. Então, ó, tem lá o minigame pra cá, tem um aqui, ó, que isso aqui é de pega-bandeira, tem outro pra cá, a gente dá abelinha, mas acho que não é porque já teve um desse daí. E tem outro aqui, galera, que é de, deixa eu ver aqui, tá marcando alguma coisa? Não tá. Ah, alguma coisa aqui, é caça-tesouro, tá? Então, pessoal, pode ser que seja alguma coisa relacionada aí, mas já por uma 11, pouquinho da manhã, meio-dia, entra aqui, tá? Verifica se o ícone do item vai estar aqui pra vocês verem a missão, tá? Não está confirmado se vai ser hoje ou não, mas, gente, essa semana vai estar saindo, então, esse item aqui nesse jogo, e boa sorte pra vocês. Verifica, então, né, se vai estar saindo a missão pra gente ainda hoje. Esse martelo guardião azul tem 300 cópias e pode sair a qualquer momento também, galera, aqui nesse jogo, joga pelo GC. Também não tá confirmado se é hoje ou não, mas vai ser aqui nesse jogo. É um jogo de pontuação, então, vocês podem estar ficando aqui, galera, a cada 30 minutos, né, ganha aqui 25 mil pontos, você pode estar farmando, então. Tem roletinha pra você estar girando aqui, que pode estar vindo item, né, e também pontuação. Galera, tem missões pra você estar fazendo aqui, que vai estar pegando pontuação também. Se você deixar vermelhinho aqui, ó, e não entrar, vai estar fazendo minigame lá e também vai estar ganhando pontuação, certo, pessoal? Vem aqui o biteiro GC, vai estar desbloqueando aqui pra vocês, né, pra vocês verem aqui com quantos pontos vai precisar. Pode estar vindo pra cá também, pessoal. Cadê aqui, ó, nessa barraca, tá? Aperta E, tá? Que aqui você vai estar colocando o código. Os códigos estão aqui na capa do jogo, ó, 70k likes, tá? Temos aqui também, galera, ó, 60k likes. Temos aqui também likes 55k. Usem esses códigos aqui que vai estar dando pra vocês também, né, aqui algumas pontuações, tá? Quando sair o item, vai vir aqui e obter o GC. O item vai estar aqui, né, e vai estar pegando totalmente grátis. Normalmente aqui, ó, tá por volta de 3 milhões de pontos, tá, gente? Então, o ponto fica contando aqui pra vocês. Boa sorte, então, pode ser que seja hoje ou pode ser que não, mas pode estar farmando os pontos aí que vai ser GG demais pra vocês. Esse chapéu de balde, Gona e Pichin, tem 9.600 de cópias. Tá acontecendo aqui nesse jogo. Google Be Internet on Summer Road, tá? Vamos estar entrando aqui. Pessoal, vem aqui. Ok, Nana. Pelo lado direito da tela, ele tá aqui, ó, o GC é grátis. Nós precisamos pegar, gente, 3 estrelinhas aqui, ó, no Reality River, tá? Então, vai estar vindo pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês, tem um portal aqui pra entrar, ó. Vem aqui, pessoal, ó. Ó, jogar Reality River, né? Vem aqui, ó, Rio da Realidade. Vem aqui. Aí, fala aqui com o NPC, ó, aperta aí aqui. Play solo. O que que funciona, gente, ó? Basicamente, vocês têm que estar pescando, tá? E aí, vão respondendo aí umas perguntas. Isso aqui tá em inglês, tá? Vai vir aqui, ó, vem aqui em pular. Né? E tem a pontuação de vocês, ó. Vem aqui, clica aqui, ó. Vai estar pescando, ó. Olha só, vai começar a vir aqui a pergunta. Bom jogo ontem, você quer sair neste fim de semana? É leite ou seu? Eu não sei o que isso aqui, tá, gente? Então, você pode estar colocando qualquer um aqui. Só que daí tem que estar ficando verdinho pra estar acertando. Aí, galera, vai pegar o peixe aqui, certo? Aí vai ter outra pergunta pra vocês, ó. Vai ver, ó, vai estar pescando aqui, então. Aqui em cima fica a pontuação. Se você conseguir pontuar e pegar 3 estrelinhas, vai estar clicando lá e vai estar pegando ele totalmente grátis, tá? Então, basicamente, tem que estar aí, galera, respondendo perguntas, ó. Joga a vara, né? Clica lá. Né? Tem o temporizador aqui, ó. Me envia informações de sua conta. Eu lhe darei, né? Melhoriza o avatar grátis. Tipo, acho que é certo ou errado, tá? Então, você pode estar colocando, sei lá, galera. Eu não lembro aqui. Aqui tá tudo em inglês. Tá traduzido, mal traduzido. Vem aqui, coloca em inglês aqui. Vai ser melhor, porque a tradução desse jogo é péssima. Tá? Ela daí, ó. Tá aqui pedindo, né? Algumas coisas pra vocês. Sei lá. Vou colocar isso daqui, ó. Eu acertei, ó. Que é personal information, tá? Então, vou estar pontuando aí se você estiver, né? Respondendo rápido e certo, tá bom, gente? Então, boa sorte pra vocês aí que vão tentar pegar esse item. Essa camisola de ombro grande, galera, tem 500 cópias e tá acontecendo aqui no Danço para OGC. Aqui no Danço para OGC também temos aqui código. E o código de hoje, galera, é este daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Playmate. E é válido até 2 horas da tarde do horário de Brasília. Depois das 2 horas da tarde do horário de Brasília, não funciona mais. E dá pra gente 25 mil pontos, tá? Então, entra aqui. Vem aqui em código. E coloca aqui, gente, do jeitinho que tá aqui, ó. Playmate, desse jeito aqui. Readin. E vai estar contando aqui em cima pra vocês. Pra pegar a blusa, pessoal, vem aqui, ó. Na roletinha, tá? O item está aqui, ó. Vão girando a roleta, então, a cada tempo, tá? E aí, pessoal, vão aí ter a chance, né? De estar pegando a blusa grátis. Então, é o novo item grátis aqui na roletinha, né? Então, coloca pra dançar, pessoal. Pega aqui a recompensa diária de vocês também. Todos os dias e prêmio. Tudo bem bonitinho, pessoal. Que vai ser GG demais, tá? Então, vão roletando aí, gente. E boa sorte. Esse cabelo marrom natural longo e reto com chapéu fofinho. Tem 30 cópias. Tá acontecendo aqui no Wait for the C. Vocês precisam estar nesse grupo aqui, ó. Misty Jane. Tá? Vão estar entrando aqui no jogo, pessoal. Tá? Vem aqui em play, ó. E como que funciona? O item, galera, está aqui, ó. Tá? Vocês precisam de 400 mil dices pra pegar, tá? Então, os dices tá aqui no lado direito. Vocês vêm aqui, ó. Ó, tá? Vai pegar aqui. Ou então, vocês vêm no trem pontinho. Coloca aqui, galera, em... Cadê aqui? Classificação. Que vai estar aparecendo isso aqui pra vocês. Tá? E como que funciona? Vai estar rolando aqui. É o dado, tá? E aí, vai estar pegando essa pontuação, então. Eu coloco alto aqui também. Acho que vai estar pegando aqui automaticamente. Vai estar rodando, tá? Quando chegar aqui, ó. Eu disse aqui, galera. Em 400 mil, GG vai vir aqui. Vai estar pegando totalmente grátis. Então, boa sorte pra vocês. Essa lança de safira azul, pessoal, tem 50 cópias, tá? Restam, por enquanto, 17 cópias. E tá acontecendo aqui no Flex GC Codes. Vocês precisam estar aqui neste grupo Fashion Story, tá? Todos os links na descrição do vídeo. Vão estar entrando aqui no jogo, galera. O código que eu tenho aqui é de 15 cópias, tá? Então, não vai estar saindo tudo. Vem aqui, Readinha Code. Coloca este código aqui, ó. Blue 1381 Spears 57. Então, assim, o B é maiúsculo e o S é maiúsculo. O resto é tudo minúsculo, tá, gente? Então, tem que colocar desse jeito. Vem aqui em Readin. Olha só, a Prompt vai descer, gente. E vai estar podendo pegar o item totalmente grátis. Eu não vou pegar, tá, galera? Vou estar deixando pra vocês e estar pegando aí. Porque eu acho que vocês merecem muito mais. Então, peguem muito rápido. E boa sorte pra vocês. E muito obrigada ao Sweeper, né? Que disponibilizou o codiguinho pra gente deste item. Então, galera, pega aí e GG demais. Não esqueçam de estar aqui no grupo, tá? Então, boa sorte pra vocês. Esse cabelo vermelho, gojo, brilhante, tem 100 de cópias. E tá acontecendo aqui o GC Don't Move. O Rio não tá entrando aqui, gente. E aqui vocês não podem se mover, tá? Senão, reseta aqui, gente, o temporizador. Eu posso me mover porque eu tenho o Game Pass. Tá ficando paradinho, gente. Cada vez que o temporizador aqui zera, vai estar ganhando 3 vitórias e 20 mil pontos. Tem roletinha pra vocês também. Aqui tá girando a cada tempo. Tem também aqui recompensa diária pra vocês estar pegando. Bolha vai estar estourando. Pessoal, pegue aí, tudo bem, belezinha. Vem aqui, obter o GC aqui, tá? O item está aqui, galera, com 10 milhões de pontos. Então, vocês pegam ali totalmente grátis. A pontuação de vocês fica contando aqui em cima. Então, boa sorte. Essa coroa de rosa negra tem 50 cópias e tá acontecendo aqui nesse jogo. O GC Spinner Grátis. Aqui, pessoal, é um jogo de roleta, tá? Se vocês aqui, ó, estiverem seguindo os criadores e aqui também no grupo, vai dar mais sorte pra vocês. Então, vamos tá entrando aqui. Pessoal, vem aqui em claim. Cada tempo vocês ganham aqui um giro, tá? Vocês podem estar usando também os códigos aqui. 6 milhões, 100K Special, 101K Likes, tá? Aqui é K-Likes, desse jeito aqui, tá, gente? Tudo junto, assim, ó. Até o 105, galera. Vão estar ganhando muito giro, então. Vai estar entrando aqui, galera. Aí vem aqui, então, girador, tá? Vão estar girando. Tem vários itens acontecendo aqui. Se cair no item, galera, vai estar vindo pra esse inventário de vocês aqui, ó. Tá aqui embaixo. Aí vai clicar nele, vai estar dando claim, a prompt de 10. Você vai poder pegar o item totalmente grátis. Tem o hobby aqui também, gente. Vocês fazendo ele aqui, ó, vai estar dando mais sorte pra vocês e mais giros também, tá? Então, boa sorte. Esse martelo de pássaro azul tem 100 de cópias e tá acontecendo aqui nesse jogo, Truca ou Trato. Vocês precisam estar nesse grupo aqui, Glow, do GC. Vão estar entrando aqui no jogo, galera. E vem aqui, ó, em Free Limited, do GC, tá? O que nós precisamos estar fazendo, então? Precisa estar no grupo, tá? Aqui, galera, bater 15 vezes na porta, pagar 1.500 doces, cortar a fila 1.500 vezes e jogar por 3 horas. Então, aqui em cima, né, tá contando dinheirinho pra vocês. E aqui embaixo fala, né, quantos vocês precisam pra estar cortando a fila, tá? Clica aqui assim, ó, e vai estar cortando fila, então, se você tiver aqui, né, o dinheiro suficiente. Aí vai estar contando tudo pra vocês aqui quantas vezes vocês, né, cortaram fila, tá? Aí, galera, quando vocês chegarem lá no primeiro da fila, vai estar batendo na porta, tá? Aí lá vai estar saindo um cara lá, vai estar dando um doce pra vocês e vai estar contabilizando tudo aqui pra vocês. Ficou 3 horas aí, gente. Vem reivindicação e pega o item totalmente grátis, tá? Então, boa sorte pra vocês. Essa coroa de flores tem 500 cópias e temos aqui, pessoal, bolsa de gatinho fofa com 200 cópias. Os dois estão acontecendo aqui nesse jogo, Superstar Mansion Tycoon. Não tá entrando aqui, galera, e olha só o que ele fala pra gente, vem o GC grátis aqui em cima, ó. Nós precisamos dessa pontuação aqui, ó, de amiguinhos que serão aqui, gente, esse de gatinho, tá? O que ele fala pra gente aqui, ó, pra jogar minigames, né? E aqui, galera, encontrar colecionáveis e recompensa diária. As recompensas, pessoal, são aqui os presentinhos, tá? Então, pode estar vindo aqui também. Vem aqui em reset, ó, ask, vem reiniciar, tá? A gente tá mostrando pra vocês, pessoal. Aqui, ó, tá o minigame, tá? Então, vai vir aqui, ó, e vai estar esperando você teleportar lá pro minigame. Vai estar jogando lá, também vai estar ganhando, então, os colecionáveis, tá? Aí, galera, tem os negócios aqui, os colecionáveis aqui no jogo. Vai andando aí, vão estar pegando eles, ó, meu já contou alguns aqui. Vão espalhados pelo mapa, tá? Então, vão estar andando, procura aí. É, são alguns itens, tá? Que você vai estar passando neles, apertar E e vai estar pegando. Não sei se eu vou conseguir aqui, tá achando algum pra mostrar pra vocês. Mas eu já mostrei pra vocês em um outro vídeo. São aí, nota musical, pirulito, não sei o quê, tá? Então, vão andando aí e boa sorte pra vocês. Juntou o suficiente, gente. O que vai fazer, ó? Vai vir aqui, né? E vai estar comprando totalmente grátis. A bolsa é mil desses bichinhos aqui. E dá pra pegar a tiarinha aqui, galera. É 500, tá? Então, boa sorte pra vocês, pessoal. Esse café, galera, ele tem aqui, ó, 600 cópias. E tá acontecendo nesse jogo aqui, né? De taca-a-taca, tá? Vamos estar entrando aqui, gente. Pode estar pulando aqui, ó. Basicamente, é uma roletinha, tá? Então, tá aqui, galera. Cada oito minutos, vocês ganham aqui um giro. Vem aqui, aperta E, ó. Se cair no item, pessoal, vem aqui e clica, né? Vamos clicar. Depois, clica mais uma vez pra estar parando aqui a roleta, tá? Então, assim. Se cair no item ali, a prompt desce. E vocês pegam o item totalmente grátis, tá, gente? É assim que funciona, então. Então, a cada oito minutos aqui, ó. Será que vocês giraram? Ganha aqui um giro, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.